A informação foi avançada à margem de um encontro com os operadores econômicos do setor alimentar da área de restauração que aconteceu esta quarta-feira na Cidade da Praia. Segundo a administradora da ARFA, Patrícia Miranda Alfama, a reguladora no âmbito das suas competências tem promovido encontros para escoltar os operadores sobre as melhorias, os desafios e os anseios relativos às melhorias contínuas e sobre a legislação. Durante o encontro, informou, foi feita a apresentação da legislação base do setor, das responsabilidades dos operadores e a apresentação dos resultados das inspeções realizadas a esses estabelecimentos durante o ano de 2016 e no primeiro trimestre de 2017. Em relação aos resultados das inspeções, Patrícia Alfama indicou que as inconformidades que têm vindo a encontrar nos estabelecimentos de restauração e em todos os estabelecimentos do setor alimentar estão relacionadas com a questão das boas práticas da higiene.